Música 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 Para o Jato, para o Jato. Anda, solte-o! Só fã-pela. A esquerda. À esquerda. Para o Jato. Baixa o meio. Marinha. Baixa. Lega para dentro. Bora. Liga para dentro. Bora. Já está a Vita. Já está a Vita. Viva o Jato. Viva o Jato. Viva o Jato. Não perde, Jéssica. Não perde, Jéssica. Viva o Jato. Vamos lá, vamos lá. Morre, morre, morre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Marca. Se não, se não. Aplausos 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 Bruna joga! Bruna joga! Cris! Cris! Dá-me! Corre! Boa! Por um outro! E aí, Gomes! Eu? Vem Marina! Vem Marina! Vem Guirou lá! Não passa! Não passa! Vem Marina! Vem Marina! Cai, cai, cai! É duro! É duro! Solta! 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 Boa! Trasta! Trasta! Joga, joga, joga! Fecheu, fecheu! Fecheu, fecheu! Mais, mais, cinco, mais! Vai entrar, cinco, vai entrar! Cinco, vai entrar! Vem, vem! Toma! Ei, estou triste! Não há senso entrar! Devanica! 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 Todos! São vida! À quelleW experimenting? Obrigada Sonida Dominique Fase o 2, Fase o 2, isso não está, Fase o 2, eu, eu, anda, Fase o Tenta, isso, Fase o Tenta, que é isso, Fase o Tenta, isso, Fase, o Tenta, isso, Fase, o Tenta! Aplausos 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! É isso? Tá a fazer aí, Daniela. Bora, bora. Marta, bora. Aplausos. Vamos lá, deixa vir. Aqui. Olha, acerta sogra que é sogra. Olha, fica, fica. Não vem. Sogra, sogra, sogra. Sogra, sogra. Sogra, sogra. Sogra, sogra. Acompanha, acompanha. Deixa a mãe bater em cedo. Deixa a mãe bater em cedo. Vem. Isso! Vem defender. Vem defender. Vem defender. Vem defender. E também, exatamente. Posso pegar a marinha? Carinha à marinha. É isso mesmo. É isso mesmo. Dom. Paola com a camisola. Abre. Vem. Abre. Abre a marinha, a cima da marinha. Abre a marinha. Marinha à esquerda. Marinha à esquerda. O que é senhor? Ah, senhor. Fica Marta, fica Marta. Dá-lhe ajuda, dá-lhe tudo. Vai para a esquerda, Patrícia! Isto! Fica Marta! 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 Três! Um, dois! Três! Um! Beira, beira, beira! Beira, beira! Beira, beira! Vai lá, vai lá! Roda, 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 roda! Vai por trás. Vai, vai, vai! Vai lá, Patrícia! Tá bom! Vá! Vai, Lê! Vai lá, Lê, Lê! Vai lá, Lê! Vai lá, Lê! Vai lá, Lê! Vai lá! Vamos lá, vamos lá. A Marta! A Marta! A Marta! Mais perto, Jéssica, está muito longe. Está muito longe, Jéssica. Agora dá para a Marta. Vem a Marta! 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 E a perna? Mais, 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 mais. Isso, puxa, isso. É a Nogésia, é a Nogésia. Vamos comer. Vamos comer. Um outro linho, um outro linho. Bora lá, quem lá está. É? É o final. Vem lá, bora lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Marta, Marta, Marta. Marta. Deputado. Um minuto, ok? Luka joga, Erdo. Luka joga, Erdo. Amiga, Amiga. Olha, Marta, Marta. Deputado, dá-lhe orgulho, dá-lhe orgulho. Ai, garota, não você drinku, dá-lhe orgulho. É um nervoso, para depois. Agora Já daqui perché vai adicioná-lhe orgulho para? Não faz. просqua a sua! Pidá e até hoje em dia. Obrigado. Aí vai, 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 vai! Gol! Aplausos 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 Naar te oorlog! Inouinde Kom op wezen! Aplausos Ana, Ana. Essa é a tira Ana. Ok? Vem cá. 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 Boa, boa. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai lá tudo a tira. Troca agora. Jéssica, faz o seu. Vai lá bater. Jéssica, troca. Vai, não taia? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem lá direita. É lá, é lá. Arruga. Vá lá. Vá, Suraia! Vinha! Vinha! Vá, Suraia. Vem chegar. Com o peixe, vem que subir. Vá, tem um mais, Suraia. Vá lá. Faz os dois, faz os dois. Boa, tem que tirar. Sai agora o senhor lá, e sai outra vez. Já está na sua cabeça. Boa! 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 Aplausos 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 E a metade Aplausos Apunt it Apunt it Você vai Aplausos 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 Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Obrigado. 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 Ui, 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 ui. Ei, bora daqui, menino, senso. Ui, ui. Ui, ui. Bora, bora, vai já. Bora, para cá. Bora, para cá. A resposta! A jogada está. Mais perto daqui, Flutado de Sandra. Mais perto daqui. Mais perto. Mete lá, mete lá. Mete lá, vai. A pega-me, a pega-me. A pega-me, a pega-me. A pega-me, a pega-me. Meste-me para aqui. Está aqui, é tu, ok? Já passou! É, tá bem, né? Vamos, vamos ali. Ei, morri! Ei! Lá, 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 lá. Ei! Ei! O meu filho! Tati, olha, vai lá, pois volta. Vai lá, vai, vai. Tati, olha. Ei! Tati, olha, vai lá! Tati! Tati, olha, vai lá. Tati, olha. Tati! Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria. 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 Mãe Maria.